Grandes segredos dos fraseados que os grandes baixistas não te contam, não te contam mesmo. André, eu pego lá a pentatônica, escadas, modos gregos, vou fazer a frase, não fica igual o do baixista famoso. Por quê? Tem um negócio que eles colocam na técnica, que não fica tão evidente as notas. Isso te dá uma tranquilidade de poder improvisar e fazer outside. Só que se você tocar muito em evidência, até outside vai chocar e não vai ficar legal. Mas tem um jeito de você tocar meio, sabe, gust note, que a nota não fica assim, ela fica assim. Então você pode colocar notas fora que vai ficar bonito. Isso serve no forró e muitos outros ritmos. Garanto que nunca ninguém te ensinou isso. Isso daí eu aprendi de forma empírica, cara. Uma experiência e estou passando aqui para vocês. Isso merece muito like, sério mesmo. Comenta aí, cara, o que você achou disso que você já usava. Então, por exemplo, esse forró está lá. Então, esse forró está lá assim. Ré maior, Mi maior, Dó sustenido menor. Só que em Ré maior eu vou usar assim. Só sustenido Lá, Dó, Lá, Ré, Dó, Lá, Só sustenido Sol, Mi, Ré, Si, Ré. Vou usar ali nota de aproximação, que é o Só sustenido. Está uma nota fora. Se eu tocar assim, vai chocar um pouco. Mas se eu toco meio, ela muda. Gosto de nota, meio nota morta, meio nota real. Tipo... Não choca tanto. Então, sempre quando eu vou fazer fraseado e vou colocar a nota que não está na escala, eu toco meio gostinote. Tipo... Por isso que você toca mesmo as notas que o baixista te ensinou, mas fica feio. Vou tocar então a pentatônica normal, depois inserindo o outside, notas de aproximação. Sem usar gostinote, com notas cromatizando. Fica legal até, mas se você consegue tocar gostinote, não é tão fácil você conseguir tocar nessa sonoridade. Então, vamos lá. Dá pra usar até música lenta Sem ser fraseado Muitas vezes você está lá assim Sol maior E aí você quer tocar uma Quando você toca assim Sol, mi, sol, sol Ou fá Mi, fá, fá Vamos supor que Na escala de fá É um fá menor E não tem um mi Então se você fazer isso daqui Fica fora Então esse mi dá pra você tocar Como um gostinó Não vai se chocar Do que você tocar assim Então que isso Vem estar na sua Tocabilidade sempre Pra não ficar tão evidente Quando você for tocar ali Algo e for soar outside Igual eu falei Escala normal Pentatônica Pentatônica com cromatismo Colocando um gostinote Esse forró que eu já ensinei Na outra aula aqui no YouTube É Ré maior Mi maior Dó sustenido menor A frase é a seguinte Em Ré maior você vai tocar Sostenido Lá Dó Lá Ré Dó Lá Sostenido Sol Mi Ré Si Ré Ou também se você está em Ré Você faz assim Essa sonoridade Não deixa tanto agudo Quanto mais agudo Mais vai ficar evidente Se alguma nota ali se chocar Outside igual eu falei É notas ali Muitas vezes de aproximação Você está em Dó Ré Mi Você faz Dó Ré Ré sustenido Mi Você aproximou o Ré Do Mi Tá vendo que está meio trastejando É isso Outra coisa que eu faço ali também Estou em Ré Ré Nota morta Lá 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 Ré Lá 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri